Canal Jogas, James, áudio e vídeo no Youtube Opa, caçubou! Olha minha patroa, 11.10 Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Lave meu carro, posto de lavagem Baratão dos medicamentos Hortifruti, nossa senhora do carro Abraça o nosso bem, Cleane Bodas Salve de boca, gente, abraço Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha, vem me chamar que eu vou Vem dessa forró e depois fazer amor Vem a moreninha, me chamam, yeah Vem dessa forró e depois fazer amor Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Minha amiga Fatinha, a estourada de esperantinho Essa morena é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem a moreninha, vem me ensinar Aí se amostra Vem dessa forró, só não pisa no meu pé Vem a moreninha, vem me ensinar Ô Narcísio amanhã Ai meu Deus, que aqui dá bom demais A toda a torcida do Lucas Com a gente, galera dos capóis Para Lucas É a equipe de Losanja Morres, tá com a gente Hoje eu tô de bomba, hoje eu fico A galera custe, hoje eu caio no piseiro Eu pego a gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo ao meio do paredão Hoje eu tô de bomba, hoje eu fico vivo A galera chegando Hoje eu, bora Canapum, a cunha Eu pego a gatinha, arrasto pro salão É aí mesmo, é aí mesmo Canapum Isso, não perda tempo Ai, chama na bola Arrocha, arrocha, arrocha aquelas gotas Forró do interior vai champando na gola Arrocha, arrocha, arrocha aquelas gotas Forró do interior Arrocha, arrocha, arrocha aquelas gotas Abraçando toda a equipe da segurança Hoje eu tô de bomba, hoje eu fico vivo A galera chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego a gatinha, arrasto pro salão Eu pego a mania, a perigo do paredão Hoje eu tô de bomba, hoje eu fico vivo A galera chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego a gatinha, arrasto pro salão A poeira sambindo, arrocha, venousa Vai chamando na bola Arrocha, arrocha, arrocha aquelas gotas Forró do interior Arrocha, arrocha, arrocha aquelas gotas Forró do interior Arrocha, arrocha, arrocha aquelas gotas Júnior Mix Bora, ventinho, bora, ventinho Canal J. James, áudio e vídeo no Youtube Bora, meu patrão, Vinícius, o homem é explorado Em festa de cavalgada, eu sou lambadeiro Em festa de cavalgada, eu sou lambadeiro Pego a morena, arrasto pro terreiro A poeira sobe no meio do espantelo J.B. quem tá focando na pegada do rock Só encaixando, encaixando, encaixando Encaixando, encaixando J.J. tá gravando? Só encaixando, encaixando, encaixando E joga pro Brasil, J.J. J.J. tá gravando? É da pegada do rock Encaixando, encaixando, encaixando É da pegada do rock Em festa de cavalgada, eu sou lambaleiro Em festa de cavalgada, eu sou lambaleiro Pego a morena, arrasto pro terreiro A poeira só, no meio do escondeiro JP, quem tá tocando, é na pegada do raqueiro Só encaixando, 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 encaixando É na pegada, é tu mesmo, é? Bora, Rafael Encaixando, 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 encaixando Olha a poeira, menino Só encaixando, 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 encaixando Pisa, Valdina Só encaixando, encaixando, encaixando Cadê a Bia, cadê a Beatriz? Ai, Beatriz Só cadê não reencaixar, não é? Isso Galera dos Capões, tá com a gente Meu patrão, Tô em Gonzaga Você é moral, vai, Tô em Gonzaga Eu vou pra vaquejada e hoje vai dar dó Pegar as vaqueirinha É gol, veio o meu som Já tá tudo no esquema Sente a pressão Quando o solzinho toca Ela desce até o chão E com o litro na mão E o vento do paredo Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro Fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro Fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro Fica doidinho É isso aí, Joel É isso aí Arrocha, Aurilene Arranca o braço dele Eu vou pra vaquejada Pegar as vaqueirinha É o meio som Já tá tudo no esquema Sente a pressão Quando o solzinho toca Ela desce até E com o litro na mão E o vento do paredão Desce, sobe, galopa E o vaqueiro Fica doidinho Desce, sobe Como é que a coreografia? E o vaqueiro Fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro Fica doidinho Desce, sobe, a Thaís E o vaqueiro Fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim Galopa em mim E o vaqueiro Fica doidinho Fica doidinho Fica doidinho Fica doidinho Fica doidinho Legenda Adriana Zanotto